Olha só, na semana passada a polícia fez uma apreensão recorde de cocaína, tá? A droga estava escondida numa casa, lá na ponta da fruta em Vila Velha. Lembra dessa montoeira de droga aí? 550 quilos de cocaína. Dá pura, hein? Dá pura. Pertenciam ao tal do Brian. Segundo a Naira, é Brian. Brian Lírio Veolindo, de 33 anos. Hoje, o criminoso mais procurado do Estado. Ele faz parte da facção do Comando Vermelho, tá? Brian fugiu da penitenciária de Vila Velha em 2021 e desde então continua mandando e desmandando aqui no Estado do Espírito Santo. Então quer dizer que esse maluco já tinha fugido da prisão? Ele já tinha sido agarrado e aí fugiu da prisão e continua tocando o terror? Mostra o carregamento, mostra o carregamento. Eu quero ver o carregamento desse maluco. Olha lá, olha lá. 550 quilos. 550 quilos de cocaína. Dá pura, dá pura. É, meu amigo, você tá pensando o quê, hein? Quem é que tá comigo ao vivo e a Tainara? Se tem treta, tem Tainara Nascimento. Tainara Nascimento tá comigo pra trazer informações do Brian. Do Brian, que é o cara que tá aí, a polícia, na cola dele. Não é isso, Tainara? Boa tarde pra você. Tá de olho, Camargão. Boa tarde. É Brian Lírio Veolindo, de 33 anos. Ele que começou cedo no mundo do crime, a polícia agora divulgou meio que o currículo desse criminoso. Tudo isso porque no último dia 17 a gente divulgou essa apreensão aí que foi uma ou se não a maior de cocaína apreendida aqui da polícia civil, juntamente com as outras polícias. E aí surgiu o questionamento, né, de quem é toda essa droga, pra onde essa droga toda iria. Saiu de uma casa de luxo, de ponta da fruta, em Vila Velha, 550 quilos de cocaína muito bem embalados, que a polícia suspeita que seriam levados para fora do país por meio dos navios, né, atracados aqui no Porto de Vitória. Então a polícia começou a amarrar esse caso aí e chegou à conclusão que toda essa droga pertence ao Brian Lírio Veolindo, de 33 anos. Que até então, de acordo com as informações que a polícia já tem, ele está localizado no Complexo da Maré. Mas manda e desmanda em muitas regiões aqui do estado do Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória, Norte e Noroeste. Porque ele já é bem conhecido da polícia, porque em 2016 foi apreendido, a gente conseguiu até recuperar uma imagem dele sendo apreendido com outros comparsas na época. A Suzy Faria até apurou isso agora mesmo, ela que fez a matéria na época também. E ele fazia o seguinte, ele se matriculava nas universidades, tanto pública quanto particular também. E aí ele vendia droga com esses comparsas para outros universitários. Foi assim que este criminoso começou neste universo, no mundo do crime. Então nesta época ele foi preso, mas a polícia fala que ainda nessa época, como ele vendia droga mais simples e droga sintética, também que é um pouco mais cara, ele já vivia uma vida de luxo, já assentava muita coisa. Ficou preso, mas aí como você disse, em 2021 fugiu com outros 19 presos da penitenciária de Vila Velha. Aí sim, a polícia falou que ele já se deslocou ao Rio de Janeiro, foi crescendo na hierarquia do tráfico. Hoje, faccionado ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro, coleciona, Camargal, mais de 11 mandados de prisão. Isso a gente considera que a maioria é por homicídio, além de ter também por tráfico de drogas. E ele não atua sozinho, como tem esse cargo de liderança, que atualmente é o mais procurado do Estado. E por isso que a gente está divulgando isso, porque agora que entra a colaboração do amigo, da amiga do TN, pedindo e ajudando a polícia nessa questão de denúncia. Aliás, Camargão, algo muito curioso, sexta-feira passada eu fui ao Disque Denúncia fazer uma matéria e o delegado disse que o momento que mais chega a denúncia lá no Disque Denúncia é justamente esse momento que a gente está divulgando aqui, já está colocando a foto e você pede ajuda, pede para eles denunciarem como os repórteres. Eu estou fazendo agora e você vai fazer já, já. Então é nessa hora que a gente levanta essa missão para que as pessoas possam ajudar a polícia. E o Brian, continuando falando, ele não atuava sozinho, ele tem braço direito para executar pessoas e também para trazer drogas. E a polícia só conseguiu amarrar esse caso e chegar a todas essas informações porque em junho, agora, deste ano, um carro foi apreendido na BR e a polícia conseguiu uma quantidade de maconha com um desses envolvidos, um desses braços direitos de Brian. E aí a gente sabe, né? Atila Gonçalves, Nunes seria responsável por cometer assassinatos. E o Henrique Silva Lima, responsável pela logística, ou seja, a pessoa que leva e traz droga, armazena, embala, manda para envio, mas tudo a mando de quem? Do Brian. Por isso que agora entra essa missão aí, né, Camargão? A droga já foi encontrada, a polícia avalia um prejuízo, o doutor Fabrício Lucindo falou com a gente, de mais de 100 milhões de reais. A Suzy deu no ao vivo dela, falou que esse prejuízo pode ser ainda maior porque na Europa essa droga tem muito mais valor. Então, já que a gente já tem esse prejuízo para o tráfico, agora com a missão do amigo, do amigo do TN, talvez a gente consiga até efetuar as prisões, denunciando pelo Disque Denúncia e ajudando a polícia a chegar até esse criminoso que coleciona um currículo deste tamanho, né, Camargão? Com certeza, Tainari. Eu não tenho dúvidas, como você bem disse, que esse maluco aí, né, ele age lá no Rio de Janeiro, ele estaria escondido no Rio de Janeiro, mas de lá comandando o tráfico de drogas em algumas regiões aqui do Espírito Santo e da Grande Vitória especificamente, né? Veja só que com certeza ele deve ter algum testa de ferro, deve ter alguém aí na hierarquia do tráfico de drogas tocando o barco para ele aqui no Espírito Santo. E é aí que entra o cidadão de bem de Vitória, de Cariacica, de Vila Velha, da Serra, você do interior que sabe das ramificações de onde esse maluco está agindo, denunciar para a polícia, porque, olha lá, 550 quilos de cocaína, né, da pura, já foram apreendidos, já foi apreendido aí pela polícia. E veja que a polícia está na cola desse maluco que aparece aí, ó, todo simpático, de cavanhaque, cabelo penteado, todo simpático, tá vendo só? A polícia está na cola. Agora, veja que ele, né, igual estilo Marujo, lembra do Marujo? Marujo diz que vivia lá pelas bandas do Rio de Janeiro também, né, mas foi pego num pulinho aqui em Vitória. Então, assim, esse cara deve vir para cá em alguns momentos também, em alguns períodos do ano. Então, você que sabe da situação desse cara, vai na cocotinha, vai naquela ligação marota, vai de mansinho, quando você estiver fora da comunidade, lá no seu trampo, no horário de almoço, liga 181, ó, Camargão falou lá no TN, ó, do maluco do Brian. Ele costuma vir para cá entre o dia 15 e o dia 17, aí a polícia já fica de orelha em pé para a gente poder dar o bote para cima desse maluco aí. Prejuízo a polícia já deu, né, essa droga toda avaliada em pouco mais de 100 milhões de reais. Mas lá na Zoropa, lá na Zoropa do exterior, como disse a nossa Suzy e agora a nossa menina da treta, né, lá para fora isso aí deve custar, tem um valor agregado ainda maior. Vamos ajudar a polícia a chegar em cima desse maluco doido aí, tá bom?